...de novo, aí ninguém encostou, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez... Ai, ai, é pessoal, é, esses lances lindos aí acontecem sim no eFootball, e cara, eu já vim aqui com muita tristeza pra mostrar pra vocês aí esse vídeo que tá passando, quem gravou isso aí, quem fez essas jogadas, foi o sensacional Gabriel Fará, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu estou supondo que seria, se eu falar errado, me corrija aí por favor, Fará nos comentários, e ele é o rei do pés no manual, o cara joga demais, há muito tempo aí, ele acompanha o canal, manda sempre os vídeos dele aí no manual, eu já fiz vídeo sobre alguns dos outros vídeos dele aqui várias vezes, quem acompanha o canal há mais tempo tá ligado, e o cara é o rei do manual, um dos caras que me inspirou aí a começar a jogar no manual também, porque ele faz o jogo parecer muito mais legal, né, até o eFootball, e olha o que ele faz com o eFootball, ele faz parecer um jogo divertido, né, cara, então, é, realmente, é uma coisa sensacional, e é isso que eu quero falar, cara, é triste, porque você vê esses lances aí, você vê ele tentando jogar, e ele que, o que eu ia falar, ele fazia o pés no 2021 também parecer melhor do que ele realmente era, tal, é aquele tipo, mesmo sem, pode ver que, né, os vídeos dele nunca usam muito mod, muita coisa assim, ele joga geralmente o jogo base, o negócio dele é jogar no manual, e transformar a beleza dos lances só com a habilidade que ele tem, né, cara, ah, eu não esqueci de falar, mas esse vídeo aí, pra você acompanhar melhor lá e outros vídeos dele também, tá aí na descrição, primeiro link, vai lá no canal do Gabriel Fará, que tem vídeos sensacionais aí, até o eFootball ele faz parecer bonito. Mas o que eu quero falar aqui é sobre isso, é como, olha como o jogo tem potencial, tá ligado, é uma coisa que a gente vê ali, e que tá dentro do jogo, tá dentro da mentalidade de como o PES é feito. Por mais que a gente saiba aqui que, infelizmente, esse eFootball que a gente recebeu é um jogo mobile, né, a base dele, na verdade, né, perdão, é de um jogo mobile, e assim, se ele tivesse num, fosse um jogo exclusivamente do mobile, né, fosse um jogo só do iOS e Android lá, ele seria um jogo razoável, é, eu acho que ele seria até um jogo muito bom, comparado aos outros jogos mobiles que a gente tem de futebol, é, mas ele ainda teria todos aqueles problemas, cheio de bug esquisito, a CPU se movimenta de um jeito muito esquisito, a inteligência artificial tá ruim, mas como é, seria um jogo de celular, a gente relevaria isso, eu creio que o público de celular também entenderia que o celular tem muito menos capacidade que um PC top hoje em dia, ou um Play 5, ou um Xbox Series X, então isso seria entendível, mas quando a gente olha essa gameplay do Gabriel Farah, a gente vê exatamente isso, a gente vê como é um jogo que tem potencial, mas por ele tá sendo capado, por ele tá sendo desenvolvido, ao mesmo tempo pra todas as plataformas, ele acaba sendo realmente capado, ele acaba sendo um jogo incompleto, que é o que a maioria da galera falou quando o jogo acabou saindo, que é o que o jogo continua até hoje, então você vê que ele tem ali por trás aquilo que a gente sempre elogiou do PES, que são as ideias por trás do jogo, em como quem desenvolve o jogo tenta transformar ele, sabe, tenta fazer, ó, eu vou criar essa mecânica desse jeito, porque desse jeito eu vou conseguir simular melhor o jeito que você faz isso no futebol real, entendeu? Então tem sempre essa mentalidade por trás de tentar trazer pra gente uma experiência de futebol, futebol, e isso tá sim colocado dentro do futebol, como você pode ver por todos esses lances, olha os lances que ele bota em câmera lenta aí nesse vídeo, cara, menos o do Cristiano Ronaldo, tem o primeiro que acha que ele coloca em câmera lenta, o Cristiano Ronaldo dá um elástico pra fora, assim, que ali, assim, ficou legal o elástico, mas a inteligência artificial da marcação ali foi horrorosa, tirando esse, os outros, cara, o que ele dá o chapéuzinho ali, mano, é muito legal, e você vê, tem um que ele dá o corte, e você vê o jogador que tá indo marcar, ele tropeça, bota a mão no chão, tal, é o que acontece, né, cara, fica um lance muito legal, só que esse é o problema, você olha ali, aquele lance é muito legal, e você viu aqueles dois jogadores ali que tão interagindo com o outro, mas aí você olha ao redor, e tá um correndo pra um lado, outro correndo pro outro, tá uma maluquice completa, e dá dois minutos, dá dois segundos, que você acabou de fazer aquele lance, que é maravilhoso, acontece um monte de merda, a física da bola é horrorosa, você chuta ela, a bola vai de um jeito esquisito, não tem força, parece, sabe, o goleiro pula estranho, pula travado no ar, assim, ele não vai se movimentando, ele vai e trava, e vai naquela posição, então, sabe, tem um monte de coisa que acaba cagando esses pequenos toques ali, de genialidade, e pequenos toques de, que você olha e fala, puta, que da hora isso aí, sabe, então, é, por isso que é muito legal ver os vídeos aqui, do, que o Gabriel Fará tem produzido aí, ele tem produzido mais outros sobre o eFootball, ele é um dos poucos aí, que tá insistindo aí, que tá gostando, pelo visto, de jogar o eFootball no manual, porque ele é tipo o youtuber raiz, né, cara, o youtuber raiz de jogo de futebol, quem lembra aí, quem é de muitos anos atrás aí, realmente lá, antes de 2010 aí, no YouTube, a galera fazia o que? Compilação, pegava os melhores gols, melhores dribles, não sei o que lá, era só isso, youtuber de jogo de futebol, não tinha gente falando besteira aqui pra vocês, né, botando a cara gorda, só pra falar merda, os caras iam lá e produziam mesmo, faziam o bagulho, levavam, sei lá, quantas horas ele leva pra compilar todos esses lances, pra fazer um vídeo bem da hora, e ainda faz uma ediçãozinha bonitinha, né, não tinha só essa facilidade de falar pra câmera igual, são os meus vídeos, né, muito mais fácil do que o que essa galera faz. Mas, a gente vê isso, cara, e a gente vê que, infelizmente, o eFootball, eles, nem nesse tipo de lance, que faz com que qualquer jogo fique bonito, né, quando você compila só os melhores momentos ali, você consegue transformar qualquer jogo em jogaço, né, porque todo jogo vai ter uma hora ou outra, que você vai ter um lance muito incrível. Só que o eFootball, cara, mesmo ele tendo esse potencial todo, mesmo nesses lances do Gabriel Fará, aquilo que eu falei, você vê o lance e fala, pô, isso aqui é legal e tal, mas, quando você tem uma visão mais ampla e você olha a partida inteira, tudo que tá acontecendo ali na tela, você fica decepcionado, porque é um monte de merda, você percebe que muita coisa acontecendo errada, é muito, é um jogo inacabado, é isso que você percebe cada vez mais, e realmente aquela percepção que a gente teve antes, que não é um jogo terminado, que é um jogo feito às pressas, e, além de tudo isso, é um jogo capado, é um jogo que tá limitado, que ele tem menos, parece, menos opções e menos configurações, menos habilidades, eu diria assim, do que o jogo anterior, né, cara, e isso dá muito nó na nossa cabeça, porque a gente tá acostumado, a gente tá há quantos anos aí jogando o PES da Fox Engine, né, cara, desde o PES 2015, não, 2014, mas 2014 não conta, desde o PES 2015, a galera vem jogando da Fox Engine, e ele só vem melhorando, e vem ficando cada vez melhor a Fox Engine, vem trazendo mais coisa, mais coisa, e daí, no ano que tá melhor, no PES 2021 ali, que os caras, né, 2020 eles fizeram o negócio, 2021 deram uns retoquezinhos ali, só mínimos, pra deixar o jogo, cara, top, vem o jogo do outro ano, e essa, né, essa queda de qualidade brusca aí do ano pro outro, e a gente fica com esse choque incrível aí, realmente, e não entende o que tá acontecendo, então, é basicamente isso que eu queria trazer pra vocês aí, é, cara, palmas pro Gabriel Farah, por primeiro ter a paciência de continuar jogando o E-Football, né, meu Deus do céu, que perseverança é essa que ele tem, e também, por trazer esses lances aí, e fazer a gente observar que, assim, cara, tem alguma coisa ali, tem algum resquício daquilo que a gente gosta tanto no PES 2021, e daquilo que a gente gosta tanto nos jogos da Fox Engine ali, e nos jogos da Konami de futebol, ainda tem aquela, aquela, né, aquela coisinha na nossa cabeça ali, aquele parafusinho, tá ali, tá quase esparafusado completamente, pra gente perder completamente o respeito pelo E-Football, mas ainda tem aquele pequenininho falando, pô, mas a galera, os desenvolvedores devem estar muito mais putos que a gente, porque, olha aí, algumas coisas muito legais ainda estão, sim, no E-Football. O que você tá achando? Mas é isso aí, mais uma vez, não esqueça de ir lá no canal do Gabriel Fará, conferir esses lances incríveis aí, que ele consegue fazer, jogando 100% no manual, tá, galera, isso aí é full manual, completo, lá no E-Football, então vai lá, primeiro link aí na descrição. No mais, é isso aí, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar aqui na divulgação, se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro aqui, pra me ajudar a não falir no YouTube, e também não esquece aí de seguir minhas redes sociais, Twitter, Instagram, aí embaixo na descrição, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais! E aí